No Evangelho de São João, capítulo 21, versículos 15, 16 e 17, nós encontramos três coisas que você precisa para ser pastor. Eu sou o pastor Luiz Antônio, seja bem-vindo para mais um vídeo, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui no canal Humaná de hoje. A primeira coisa que você precisa para ser pastor é comunhão com Jesus. A segunda coisa que você precisa para ser pastor é amor irrestrito a Jesus. E a terceira coisa é um chamado. Sem essas três coisas, você pode ter curso de oratória, pode ter curso de psicologia, você pode ser formado, mestre, doutor em teologia, que você não irá bem. Porque essas três coisas vêm da mão do mestre. Então nós precisamos, como base para o nosso ministério pastoral, dessas três coisas. A primeira coisa que é comunhão está no versículo de número 15. Eu não li os versículos para a gente ganhar tempo, tá bom? Mas você deve ler. João 21, 15, 16 e 17. Eu vou mencioná-los aqui durante o meu comentário. No versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele disse, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. O destaque aqui, para mostrar a comunhão, é e depois de terem jantado. A gente só come com pessoas com quem nós temos comunhão. Comer junto, fala de comunhão. Sentar à mesa juntos, fala de comunhão. Então a Bíblia começa aqui no versículo de número 15, dizendo, e depois de terem jantado. Jesus então se dirige a Pedro e pergunta a Pedro se Pedro o ama. Agora um detalhe aqui. Jesus não está perguntando se Pedro tem por ele um amor simples. Ele disse assim, amas-me mais do que estes? Porque para a gente ser pastor, a primeira coisa que a gente precisa é da comunhão. A comunhão é a base de tudo, meus irmãos. Sem comunhão a gente não vai para lugar nenhum. Sem comunhão não brota nada, não nasce nada. E eu não estou falando da comunhão sua com a igreja. Estou falando da sua comunhão com Cristo. Porque a comunhão com a igreja é secundária. Se você não tiver comunhão com Jesus, nem de igreja você vai gostar. Nem igreja você vai ser. Você não vai gostar de comunhão. E muito menos ter trabalho de apacentar o povo de Deus. Então todo o nosso ministério nasce da nossa comunhão com Jesus. Que é aquele que chama e é aquele que nos dá a igreja como dons. Tá bom? Então, Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele diz, Senhor, tu sabes que te amo. A pergunta poderia ser retórica, né? Aquela pergunta que não necessita de uma resposta direta. Mas é aquela pergunta que nos desperta para a meditação. Porque Jesus realmente sabia. Jesus sabe de tudo. E Pedro foi muito incisivo quando disse, Senhor, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que eu te amo. Então, Jesus já sabia, mas ele queria ouvir da boca de Pedro a resposta. Tudo é óbvio para Deus. Deus conhece tudo, sabe tudo. O conhecimento de Deus é teleios, é perfeito, né? Então, ele não precisa que a gente confirme coisas para ele. Quando ele pede para a gente confirmar, é para a gente confirmar para a gente mesmo e não para ele. Então, Pedro aqui está confirmando para si mesmo que ama a Jesus. O amor a Cristo é a base do ministério. A base do ministério tem algumas pedras importantes. A primeira é a comunhão com Jesus. Quando eu falo de comunhão com Jesus, eu estou falando de santificação. Eu estou falando de santidade. Olha, no vídeo de hoje eu vou deixar para vocês aqui na descrição. Desce na descrição do vídeo aqui e dá uma olhada nos vídeos que eu vou deixar para vocês, tá bom? Então, eu vou deixar um vídeo aqui falando sobre as palavras gregas que Jesus usou quando perguntou para Pedro se eu amava. A resposta de Pedro, a palavra grega que Pedro usou. Vou deixar vídeo assim. Eu vou deixar aqui também a diferença entre santificação e santidade. Vou deixar vários vídeos pertinentes aqui ao vídeo de hoje para você assistir, tá bom? Então, assista, porque vai ampliar o seu entendimento do que nós estamos falando hoje. Então, a comunhão é a base, é a maior pedra de esquina para o nosso ministério. Então, Jesus começa perguntando para Pedro se Pedro o ama. E o que mostra para nós a comunhão é o fato de eles estarem comendo juntos. Então, comer junto fala de comunhão. E o amor é a segunda coisa, a segunda base para ser um bom pastor. Primeira é ter comunhão com Jesus, tá bom? Da sua comunhão com Jesus é que vai depender a sua comunhão com a igreja. Não adianta ter comunhão com os irmãos se você não tem comunhão com Jesus Cristo. Se você não é uma pessoa que vive vida de intimidade com Jesus. Se você não é um obreiro que vive vida de renovação espiritual. Se você não é um obreiro que vive o seu ministério com a consciência de que ele é um dom de Deus. Se você não vive o seu ministério com a consciência de que você foi dado à igreja como um dom. Então, você não está fazendo direito. Então, o nosso amor precisa ser a Jesus. Se nós amarmos a Jesus, que é o dono da obra, se nós amarmos a Jesus, que é o dono da igreja, se nós amarmos a ele, então todos os demais amores necessários para desempenhar o ministério pastoral serão derivados daí. Vou deixar um vídeo aqui, hein? Oito palavras traduzidas do grego como amor para você aqui na descrição. Dá uma olhadinha, tá bom? Então, a comunhão com Jesus é a base de tudo. Segunda coisa, o amor irrestrito a Jesus. Ele nos amou de forma incondicional. É assim o amor de Deus. E nós é que ficamos, muitas vezes, colocando condições. Ah, se não for assim, eu não faço. Se não for assim, eu não acredito. Se não for assim, eu não vou desempenhar o meu ministério. Mas não é assim, não. É o amor irrestrito. E o amor do pastor precisa ser maior do que o amor da igreja a Jesus, tá bom? Senão você não faz a obra. Senão você nem pode fazer a obra. Então, as coisas na nossa vida como ministros do evangelho, principalmente como pastores, é sempre exigido de nós mais do que é exigido da igreja, do membro comum da igreja. Primeira coisa, então, que é base para o ministério pastoral, comunhão com Jesus. Essa comunhão invoca santificação, santidade, separação do mundo, dedicação completa ao ministério e a Jesus. Segunda coisa, amor irrestrito. Amas-me, Pedro, mais do que estes? E o termo grego que Jesus usa aí para interrogar a Pedro é ágapas. Ágapas é o termo grego para representar o amor de Deus. Você vai ver, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, tá? Essa conversa de Jesus e a avaliação das palavras de Jesus e de Pedro no grego. Você vai gostar. E a terceira coisa que a gente precisa para desenvolver o ministério pastoral é o chamado. O chamado é importante porque na hora da tristeza, na hora da rejeição, na hora que a gente não for bem tratado pela igreja, na hora que a gente até pensar que os próprios membros do ministério estão contra nós, ou que alguém da igreja não gosta da gente, ou que a igreja não está entendendo o nosso ministério, aí é que entra o poder do chamado. Aí a gente vai lembrar sobre todas essas coisas negativas que nós fomos chamados por Jesus. O que Jesus está fazendo com Pedro aqui é chamando ele. O que Jesus está fazendo com Pedro aqui é confirmando um chamado sobre a vida de Pedro. Depois de terem jantado, comunhão. Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Um pedido de amor irrestrito. Terceiro, apacenta as minhas ovelhas. Esse é o chamado. Então, nós precisamos ter um chamado direto de Jesus na nossa vida. Nós precisamos de uma convicção, de uma experiência empírica com Jesus, de uma experiência viva com Jesus. Por experiência viva, eu entendo aquilo que faculta a nós a consciência, e a consciência plena de saber que Deus é vivo, que Jesus é vivo, por alguma coisa que Ele operou na nossa vida, que somente um Deus vivo poderia fazer. Se você ainda não teve essa experiência, você precisa ter. O fato de Jesus ter perguntado a Pedro por três vezes se Pedro o amava, não revela a desconfiança de Jesus ao amor de Pedro, mas indica que Jesus estava querendo que Pedro confirmasse a si mesmo que amava a Jesus. Quando a gente faz uma coisa uma vez, duas vezes e três vezes, nós estamos confirmando esta coisa. E foi isso o que Jesus fez em relação a Pedro. Versículo 15, Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, Simão, filho de Jonas, Amas-me mais do que estes? Aqui é a primeira vez. Segunda vez, 16, Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, Amas-me? E, versículo 17, Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, Amas-me? Então, aqui, Jesus dá para Pedro a chance de Pedro confirmar de forma completa, de forma total, o seu amor por ele. Existe uma discussão, Pedro negou Jesus três vezes, será que Jesus está querendo compensar Pedro pelas três negações, com três afirmações de amor? Nos vídeos que eu vou deixar aqui na descrição, você vai ver essa discussão, tá bom? Então, não vou gastar tempo com ele aqui. Comunhão com Jesus, amor irrestrito a Jesus, e um chamado feito por ele. Observe essas três coisas, veja se elas estão fluindo na sua vida, se não estão, trabalhe para que sejam fluentes na sua vida, essas três coisas, comunhão, amor e chamado. E assim você terá sucesso no seu ministério. Todas as demais coisas, os cursos de especialização, as especificações, a teologia de nível superior, tudo secundário em relação a isso aqui. Não estou dizendo que não é necessário, estou dizendo que é secundário em relação a essas três coisas aqui. Eu desejo o melhor para você no seu ministério, tá bom? Desejo sucesso a você no seu ministério. Fique com Deus, então. Se você gostou do nosso vídeo, sabe de alguém que precisa, que gostaria de ver, assistir um vídeo com esse tema, envia para ele esse vídeo, tá bom? Assim você vai ajudar o nosso trabalho aqui, o nosso ministério vai divulgar o nosso canal. Se você gostou, deixe um like, porque o seu like ajuda bastante o nosso canal. Fique com Deus, então. E até o nosso próximo vídeo.